Sem as ferramentas apropriadas, eu não vou conseguir confeccionar essas joias. Você não consegue comprar na rua do comércio o que precisa? Alguma coisa sim, mas essas ferramentas são difíceis de achar. Por que não pede pra Arão ou Anrão? Eles já trabalharam como escultores. De nada me adiantaria martelo e cinzel. Criar joias é uma arte muito mais delicada do que esculpir estátuas. Teria eu mesmo que confeccionar meu material de trabalho. Ou conseguir com algum outro joalheiro. Por que o senhor não pede pro vovô? Seria o ideal, mas eu não sei se eu devo voltar ao palácio. O Ur não pode trazer as ferramentas pra você? Pensando bem, nem elas poderiam sair. E eu certamente não poderia confeccionar as joias na oficina do meu pai, que serve exclusivamente ao rei e à família real. O que eu vou fazer agora? Não desanime, meu amor. O mais difícil era o trabalho e você conseguiu. O resto nós damos um jeito. Você tem razão. Posso tentar improvisar. Quem sabe o mercador não tenha as ferramentas? Você se importa se nós recebermos ele aqui hoje? Claro que não. Pode trazer. Então vou na rua do comércio agora mesmo. Se ele estiver indo embora, eu deixo o recado. Peço pra ele passar aqui mais tarde. E desejem sorte. Tá bom. Você acredita que meu pai cismou em minha irmã marido? Tava demorando mesmo pra eles voltarem com esse assunto. O que foi, Abigail? Não tem a menor graça. Ai, eu não entendo por que você se incomoda tanto com esse assunto. É o meu maior sonho encontrar um noivo, me casar, ter filhos e cuidar da minha família. É o sonho de toda mulher. Não o meu. Ai, uma mulher sem marido é mal vista, Miriam. Não me importa o que dizem. Casar só por casar é isso, eu me recuso. Então você é mais romântica do que eu pensei. Eu? Eu não. É sim. Você acabou de dizer que o problema não é se casar. E sim com quem se casar. E nesse caso, seu problema tem nome. Ur. Fala besteira, Abigail. Eu vi como você ficou nervosa quando encontramos com ele. Imagina. Eu, eu, eu mal o conheço. Ai, sabe que você tem bom gosto. Ur é um homem bonito. O único problema é que se você se casar com ele, vai ter que ir morar no palácio. Ur é a última pessoa com quem eu me casaria. Imagina só. Um idólatra. Agora esquece essa história e vamos trabalhar. Notícias de hoje? Soube que foi visitá-lo? Verdade. Como ele está? Bem, na medida do possível. E o seu netinho? Tentando se adaptar. É impressão minha ou você está frio comigo? De forma alguma. E muito trabalho depois que Uri foi embora? Bastante. Não é fácil ficar longe de quem amamos. Eu também sinto muita falta de Moisés. Posso imaginar. Carregarei essa dor pelo resto dos meus dias. Lamento, princesa. Definitivamente você não está nem um pouco interessada em me ouvir. Perdão, mas confeccionar joias é um trabalho minucioso e eu preciso me concentrar. Pelo visto eu perdi um amigo. Eu adorava as nossas conversas. Mas você não é mais o mesmo. Eu não posso mais ser o mesmo. Ou me arrisco a fazer uma loucura. E também ser expulso desse palácio. Talvez seja melhor não roubar mais a sua concentração. Com licença, Uri. Dessa vez Miriam não escapa. Anrão cismou que vai arrumar um marido para ela. Eu espero que ele consiga. Mas com certeza não vai ser uma tarefa fácil. Pode deixar. Pois não? Sou o escriba do rei. Encarregado de fazer a contagem dos escravos hebreus. Sim. E em que posso ajudar? Pode começar me confirmando... Quantas pessoas moram aqui? Somos eu, o meu marido, os nossos quatro filhos e o bebê dos antigos donos. Infelizmente eles já morreram e o bebê ficou sob os nossos cuidados. São sete ao todo. Quantas pessoas trabalhando? Meu marido e meus três filhos maiores. E por que você está em casa? Porque ela está amamentando o filho menor e também esse bebê que está sob os nossos cuidados. Sim, claro. No futuro, esses bebês servirão como mão de obra para o nosso soberano. Temos que cuidar deles. Muito bem. Obrigado. Com licença. Que horror. Que horror. Nós não passamos de números para eles. Eu acho que dessa vez escapei por pouco. Mas eu duvido que eles sejam tão compreensivos quando Oséias e Tamar estiverem mais velhos. É impressionante como eles nos controlam. Eu não gosto nada disso.